Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, em fato, nós vamos fazer um bolo de macaxeira. Antes ele fazia no fogo a gás, hoje ele vai fazer no fogo a lenha, porque no fogo a gás o bolo de macaxeira dura passar em média de 1,5 a 2 horas. Só que hoje ele vai fazer no fogo a lenha porque vai economizar já o gás. Aí agora nós vamos começar a bater os ingredientes. Isso mesmo, Cris. O que a gente mais gosta é o bolo de macaxeira, né Cris? É uma delícia. Mas é mais trabalhoso e o que mais gasta é gás. Ali, Cris está colocando... Quantos ovos, Cris? 5 ovos. 5 inteiros, né Cris? Daqui, Cris, vou colocar aqui. Vou guardar aqui. 5 ovos agora. Quantos aí, Cris, de margarina, né? 400 gramas de margarina. 400 gramas de margarina. Aqui, então, onde a gente está, está bem quente. Está derretendo. Está derretendo, né Cris? Está fazendo molinho, molinho, né? É melhor que fica mais fácil para se misturar, né? Para bater ela direitinho. Ali, o forno já está ali. A gente colocou uma telha brasilita em cima, porque hoje a gente vai... A gente acendeu só para usar o forno, não foi, Cris? Para passar o bolo. Aí, a gente botou aquela tabinha ali em cima, para proteger a telha lá em cima. Agora o açúcar, né Cris? É um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar, porque vai ser um bolão, ó. O tamanho da tarimba, da forma. Vou botar uma... Cris, agora vai dar uma batidinha aqui no açúcar. Para misturar ela é bem. Açúcar, ovo e manteiga. Na verdade, é a base de todo o bolo, né Cris? É o principal, né? É. O principal é essa aqui. Dessa misturinha aqui, pode fazer bolo de tudo que é jeito. É, bolo de trigo, bolo de macaxeira, bolo de mandioca, bolo de batata, doce, bolo de bananá. De burba, né Cris? Que a gente gosta. Apesar que a gente gosta de fazer de fubá com óleo, mas também com margarina também, sério. Não é aquele bolo que você tem que mexer, 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 não cansar o braço, não. É rápido. É, o bolo é rápido. Misturou a manteiga, o açúcar e o ovo, já pode depois ter bem misturado, já pode botar os ingredientes, dar uma batidinha. E aqui é mais rápido ainda, porque tá bem quente aqui, né Cris? É rapidinho, a manteiga derrete, a margarina. Rapidinho, aqui vai derreter, aí rapidinho, porque já vai começar a colocar. Logo do início do vídeo, não esquece de deixar o teu joinha. Se inscreva no que não é inscrito. Convida mais pessoal para o nosso canal. Isso mesmo, Cris. Mandem aqui esse vídeo para os grupos e amigos. E também é um cheiro para cada um que está escutando o nosso programa, né? É um cheiro, um abraço no coração, né? É verdade, a gente nem vai falar o nome aqui, porque a gente acaba esquecendo o nome, né Cris? É, graças a Deus e segundo a vocês, né? Todos vocês são muito importantes. Compartilhando com nós. A gente já tá quase a nossa subterrinha fazendo. Tá mesmo. Essa aqui é boa, viu? É, Cris, não solta tudo. Veja que massa bonita. Vocês podem pensar, misericórdia, que bolo doce. Mas vai ser um bolão, viu? É um bolão, é um tarimbo, né? Como se já é um tarimbo. É uma tarimba de bolo, não é coisinha pequena, não. É um bolão com arremesso de dois quilos mais. Jantar hoje, tomar café de manhã, né, Cris? Sim, vai amanhã um lanche também. É, vou fazer aqui esse bolo. E ali já tá a quentura. Já posso mexer, mas já tá o açúcar dela. Uhum. Mostrar pra vocês como é que tá lá dentro. Tá fazendo só o meio. É, já tem brasa, o forno já tá quente. E aqui a gente tá preparando. A massa do bolo. Uhum. Já vai colocar, né, Cris? Não, porque eu não vou me dissolver aqui, mas... É, mas ela vai dissolver, Cris. Quanto for mistura nas outras coisas. Agora eu vou começar a colocar aquele meio de macaxeira ralada. Essa macaxeira só foi de cascada e ralada. Foi. Não espremei, não tinha o caldo. Quer dizer, a manipeira, né? Isso. Ela também já tá meia seca, né, Cris? Eu posso dar todo o meu nome aqui, ó. Será que nem com mim, mas, né? Uhum. Essa aí tá fácil de tirar a goma. Vem, Cris. Vem, tá aqui, Cris. Vem, tá aqui. Quer tá dando uma coisa? Olha. Você vai dar um... Eita, Cris. Quase que a vasilha ia ficar pequena. Não, e depois de botar todos os colágenos de volta o coco, né? Uhum. É, mas vai dar uma mexidinha aí. Pra poder colocar os outros ingredientes. Aqui, ó, já tá a forma. A gente pincelou aqui a margarina e Cris já jogou um... A farinha de trigo. O que foi, Cris? Foi para o seu bolo. É, pra facilitar na hora de desenformar o nosso bolo. E aqui já tá quase na hora de colocar o coco, né, Cris? Uhum. Coloca o... O seco, o coco seco? Eu coloco 100 gramas de coco ralado. Esse coco ralado, ele vai dar um gosto tão bom aqui ao nosso bolo. Além do coco natural, né, Cris? Aqui, ó, a gente vai usar um coco. No caso aqui foi um coco grande, não foi, Cris? Foi um coco grande. O Cris ralou e depois a gente colocou 200 ml de água e um pacote de leite em pó. E bateu de... E bateu por 3 minutos. E aqui a gente vai colocar nessa mistura aqui, né, Cris? É, é o siapim da macaxeira. É, é o siapim da macaxeira, Cris. Não, é um pedaço de macaxeira aqui no pastinho. Mas fica, é bom, depois que cozinhar no bolo. Agora vou botar o leite, se... É, o leite com o coco, né, Cris? É, o leite e o coco junto. Se ficar, por favor, vou acrescentar umas tigas de trigo. É, vai acrescentando conforme a necessidade, né, Cris? Ó. Ficou bastante coquinho dentro, Cris. Que esse, o coco, o coco industrial, ele dá um gosto bom, mas a cremosidade... É do natural. É do coco natural, né, Cris? A gente só colocou os 100 gramas de coco... É, o coco ralado, porque a gente só tinha um coco. Porque como o bolo é grande, o certo era pra ser dois, né, Cris? Dois grandes. Aí, pra não faltar aquele gostinho do coco, aí a gente tá colocando um. Mas aí vocês moram no sítio e tem à disposição de vocês... Aí pode usar dois, né? Dois cocos grandes. Aí vocês ralam e depois botam, passa no liquidificador. Lembrando que pode colocar também sem passar no liquidificador, né, Cris? É, você vai fazer os pedaços, né? É, no caso aqui, Cris raspou com a colher. Mas quem faz com o ralador? Ele fica bem fininho, aí pode usar sem passar no liquidificador. É, vamos pedir um leite. É. Eita! Bolão, hein, Cris? Fazer um bolão mesmo, hein? Agora vou botar uma xícara de... Vai colocando aos pouquinhos, né, Cris? Possa ser que caiba até mais de uma xícara, né? Porque também não pode ficar duro, não, tá? Se é sexual. Se não vai ficar muito seco, hein? Se não vai ficar um bolo seco. A gente quer um bolo cremoso, um bolo gostoso. Vejam como que aqui... Tu não colocou nem a xícara toda, não foi? Não, eu tô fechando. Tu acha que vai caber tudo, Cris? Cabe. Eu creio que caber... Foi, coloca e mexe. Agora, como a gente falou, é um bolo rápido de ser feito, viu? Agora aqui é só... Agora demora pra assar, né? Porque tem pra bem douradinho. Demora pra assar. Porque o bolo do macaxeiro é branco, mas não tem futuro. E a macaxeira é crua, né, Cris? Ela tem que cozinhar durante o processo de assar o bolo, né? E o bolo do macaxeiro é branco, não tem gosto. Tem que ser douradinho, né, Cris? Douradinho fica gostoso, é. E aquelas partes que ficam, na verdade, que é gostoso. Que fica mais dourado e mais equado. Aquela domingo mesmo que eu gostava. Que bom demais. Da última vez que a gente fez, aí teve um que ficou bem dourado. Vocês viram na hora que a gente retirou do forno, né? Aí, é porque, na verdade, foram três. A gente colocou dois na parte de cima e um ficou embaixo mesmo. No fundo. Ou na parte de baixo. Pegou toda a quentura, aí ele quase queimou. Aí, Cris gostou demais. Ficou gostoso, mãe. Cris gosta de dar quando fica com aquelas bordinhas queimadas. Queimadas não, bem douradas, né, Cris? Suza quem gosta, mas... É, foi muito bom. Muito bom, muito bom. Mas aqui a gente vai fazer só um. Vai fazer na forma grande. E a macaxeira é branca. Aí, toma o tempo. Aí, agora, Cris vai colocar o fermento, né, Cris? É, olha como tá. Ele já tá no ponto de botar na fonte, ó. Tá vendo? Tá bem? Fiz a cremosinha. É só espalhar aqui uma colher bem cheona de fermento. Cris vai dar só uma misturadinha de forma leve. Pra ele incorporar em todo o local da massa, né, Cris? Porque a massa é muita massa. Pra não ficar um senão. Ah, é. Aí, vai dando essa misturadinha. E pra forma que o fogo já tá... Uhum. Aquecido aí na linha, né? É, bem aquecido lá. A chama ainda continua lá a todo vapor. E aquela mesma ali tá dentro do... Debaixo do forno. Tá bem... Tem bastante brasa. Tá bem quente já. E aí eu vou seguir pra... Uhum. Pra manter tudo no espelho da vasilha, né? Uhum. Tá bom, tá no forno. Pronto. Despeja aí. Deu uns 5 quilos de massa, não deu não, Cris? Depois de que botou tudinho as coisas. Uhum. E esse é um bom, viu? Esse aqui ia passar umas... Umas duas horas, não ia não? Umas duas horas, não é? Já imaginou? Ia secar um botijão de gás só pra assar. O que que tu falou? A manteiga fica tudinho. Tudo aí, né? Aqui é manteiga não, porque se a gente tem manteiga, mas é margarina. Agora é a hora da gente colocar o bolo no forno. Deixa eu ali ajudar a Cris. É, vim te pegar assim. Cuidado de Cris. Eu tenho que pegar logo assim pra não... Ele vai assim, atravessar, né? É, né? Porque vai assim. Cabe assim, não. Assim em pé, né? Assim? Tu acha que não cabe? É, eu acho que... Assim não cabe, não. Cabe não, Cris. Tem que ser... Se fosse um de... Se fosse um de... Se fosse um de boca, não cabia, né? Tô rodando pra ir. Tira a hora pra fechar. Tira a hora. Entendeu? Agora eu vou... Sim. Qualquer... Se fosse um de boca. Essa tá na primeira? Uhum. Tô... 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 Agora já faz uma hora, 20 minutos. Aí eu vou olhar no forno a lenha. Como é que está? Se tá bom de retirar ou não? Vou aplicar pra ver como é que está. Tá douradão, Fátima. Tá brincando, hein? Menina. Tô... 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 Só já tá bom de retirar? Tá, menina. Já posso... Fátima. Peraí, deixa eu botar um pano ali, Cris, na mesa pra poder tu botar. Tô... 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 Menina. Mas você diz que isso não gosta. Na verdade, não tô douradinho, não é? Eita, puxa, Cris. Tá douradão, não é? Menina. Enchou, Nigo. Tô... 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 Não baixou nada, Cris. E imagina o coisa, fica muito normal, mas ficou... Tô... Tá vendo como ficou no grau? Pertei essa foquinha, vê lá. Eu vou... Peraí que eu vou pegar, vem. Tu... Eu vou... Eita. Eita. Tô... 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 Desse lado, ficou no grau. Não, hein, Cris? Não ficou no vídeo. Eu vou pegar assim. Só assim. Ficou fofinho, foi não? toda vez que a gente prepara uma receita no meu forno a lenha eu fico muito feliz porque tanta correria espera, expectativa eu digo a vocês superou todas as expectativas que a gente tinha economia, rapidez, agilidade graças a Deus perfeito fiquem com Deus até o próximo vídeo não esquece de deixar o teu joinha tchau, tchau